Olá meus amigos que acompanham o blog do Adriel, hoje estivemos na reciclagem do nosso amigo Rony Tavares e fica aí as imagens para que vocês possam ver como ficou totalmente destruído aqui a reciclagem do nosso amigo Rony Tavares. No dia 26 de dezembro ocorreu um incêndio aqui no seu barracão onde ele trabalhava com a reciclagem e todas as circunstâncias levam a crer que foi um incêndio criminoso. Então nós estamos aqui hoje fazendo essas imagens porque a partir da próxima semana, provavelmente, a gente deve começar a fazer uma campanha para dar uma força para o nosso amigo Rony bem conhecido na cidade, ex-vereador, todo mundo conhece o nosso amigo Rony além do trabalho que ele faz aqui com a reciclagem, de gerar receita tanto para ele, para se manter como para várias pessoas que estão empregadas com ele aqui direta e indiretamente ele ainda recolhe esse lixo reciclável aí da nossa cidade que estaria indo para o lixão ou então estando amontoado na nossa cidade. Então a gente está aqui hoje para fazer essas imagens para mostrar para vocês que acompanham o nosso trabalho que a reciclagem do nosso amigo ficou totalmente destruída. Então nós estamos aqui hoje pedir o apoio da comunidade, aqueles que quiserem fazer doação espontânea ao nosso amigo Rony é só entrar em contato com ele através aqui do blog também o pessoal está aí se mobilizando para fazer uma campanha para estar recolhendo material, para estar destinando aí para ele porque a prioridade maior aqui do nosso amigo é erguer o barracão para ele estar podendo trabalhar. Eu gostaria aqui de agradecer a cada um de vocês que acompanham o meu trabalho um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima!